Existem diversas plantas ornamentais espalhadas pelo mundo. Flores e folhagens para todos os gostos. Entre esses pedacinhos de natureza, vários tipos de orquídeas estão entre as plantas que mais cativam olhares. Você sabia que o Brasil é o país com maior diversidade de orquídeas? Uma flor delicada e exuberante, a orquídea reúne mais de 50 mil espécies em todo o mundo. 20 mil delas estão espalhadas na natureza e 30 mil novos tipos de orquídea foram criados a partir do cruzamento de espécies. Por aqui, encontramos cerca de 3.500 espécies da planta. Mas afinal, quais os tipos de orquídeas? Orquídea Phalaenopsis. Dentre todos os tipos de orquídeas, uma das mais populares é a Phalaenopsis. Também chamada de orquídea borboleta, ela faz sucesso por suas pétalas grandes e volumosas. Originária da Ásia, ela possui cores sólidas e variadas. Um show visual que carrega beleza no todo e nos detalhes. Pafiopedilum. Outra variedade muito popular, Pafiopedilum, ou orquídea sapatinho, exibe um formato diferenciado e uma combinação de cores que parecem pintadas à mão. Também são originárias da Ásia. Catleia. O próximo tipo de orquídea veio praticamente do jardim de casa. Ela foi catalogada por um botânico inglês, mas surgiu nas florestas tropicais da América Latina. A Catleia é muito comum no Nordeste do Brasil e ganhou até o apelido de Rainha do Sertão. Mas um gênero de orquídea extremamente popular no Brasil, a Catleia gosta muito de sol e possui um aroma marcante. Rodriguesia. Batizada de véu de noiva, a orquídea Rodriguesia possui o tamanho menor que as citadas anteriormente. Ela ganhou o apelido como referência ao acessório matrimonial por suaxe cheia de flores brancas e pendentes. De difícil manejo, esse gênero não gosta de vasos tradicionais. Elas devem ser plantadas em vasos pendentes ou então fixadas em troncos de árvores. Tudo para reproduzir seu habitat natural, zonas tropicais das Américas. Wanda. A Wanda possui a folhagem diferente da maioria dos tipos de orquídeas mais populares. Essas lindas plantas têm uma peculiar beleza expressa nas flores com colorações vibrantes e folhas mais finas e em maior quantidade. Outro detalhe que torna a orquídea Wanda muito especial é que suas raízes são aéreas e ela pode ser penduradas ou viver em árvores. Ela é um ótimo exemplo de orquídea epífita. As orquídeas epífitas são aquelas que estabelecem uma relação de inquilinismo com outras plantas. Neste caso, as árvores servem como apoio para a Wanda. No entanto, a orquídea não atua como um parasita. Ela sequer retira nutrientes da árvore, apenas repousa sobre ela. Dendrobium. A orquídea Dendrobium é mais um gênero asiático muito difundido em todo o mundo. Entre as espécies de maior sucesso, está o olho de boneca, ou Dendrobium nobile. Orquídeas raras. Da cerca de 50 mil tipos, muitas delas são orquídeas raras. A Herantis albidiflora, por exemplo, possui lindas pétalas pontiagudas e finas. A mesiela monticola é originária das Filipinas e carrega uma curiosa extensão em uma das pétalas. Já a brasileira Anathalys Kleini também é muito rara e encontrada na Mata Atlântica. Suas folhagem é vasta e as flores parecem que se escondem entre as folhas. Existem muitas orquídeas raras e parte delas sofrem risco de extinção. Por mais bela e exótica que seja a planta encontra em natureza, nunca a remova de seu habitat natural. Isso pode oferecer um grande risco para diversas espécies. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.